Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, meus caros irmãos de farda, minha família sangue azul aqui presente. Eu fiz um texto porque eu não tenho muito costume de falar em público e também estou um pouco gripado, desculpe aí a roquidão, ok, pessoal? Hoje eu pedi para fazer uso da tribuna para explicar um pouco os trabalhos da Guarda Civil e algumas das petições que nós fizemos ao governo para que a Guarda Civil seja estruturada e reconhecida, até que seja financeiramente aí. Então, a Guarda Civil de Jacaré gostaria de agradecer aos senhores a oportunidade que estamos tendo aqui hoje. Gostaria de repetir aqui, agora, neste momento, em que os munícipes de Jacaré estão assistindo, gostariam de formar o nosso trabalho, a nossa organização, a nossa mobilização até agora. Por volta dos meses de outubro e novembro do ano passado, ficamos sabendo de uma parcela pequena da Guarda Civil, um grupo de guardas que estavam se mobilizando para realizar uma paralisação da Guarda Civil. Nesta época, entramos em contato com esses GCs e questionamos essa atitude, ou seja, parar por quê? O governo sabe o que nós queremos? Não. O governo já falou algum não para algum pedido? Nosso? Não. Nenhum tinha sido feito até então. A partir desse momento, entendemos que precisávamos descobrir o que a Guarda queria, o que toda a Guarda queria. Então, começamos um trabalho sério de mobilização e descobertas. Em fevereiro deste ano, a Guarda Civil se reuniu em Assembleia. Foram três dias de reuniões, onde, contando com o apoio, conseguimos alcançar o número de 247 guardas, dos atuais 297 que fazem parte da corporação. Decidimos juntos, e com o voto da maioria, o que realmente a Guarda Civil precisava para se fortalecer. Decidimos que precisávamos nos organizar e estruturar através de leis e estatuto próprio, além de reconhecimento profissional e financeiro justo. Ficou decidido em nossas reuniões que seriam feitas seis petições ao governo, sendo elas pedido de criação da lei orgânica da Guarda Civil, de acordo com a lei orgânica do município, que lá reza sobre isso. Pedido de estatuto próprio, regulamentando essa lei orgânica. Aumento de referência da atual cinco para a referência oito, de acordo com a complexidade da nossa função, que daqui a pouco eu vou estar falando um pouco sobre as complexidades aí do nosso trabalho. Que fosse elaborado um plano de aposentadoria especial, vou explanar um pouco sobre isso também. Um seguro de vida diferenciado e custeado pela administração. Pagamento de adicional de periclosidade de 30% sobre o salário básico do Guarda Civil. Hoje nós recebemos um adicional de risco de vida de 20%. Se eu não salvo engano, é o único servidor da administração que recebe adicional de risco de vida, somos nós. Então, estes foram os seis itens que decidimos juntos pleitear ao governo. O trabalho não parou por aí, não. Então, ainda nesta mesma Assembleia, saíram 19 candidatos a fazerem parte de um grupo de trabalho. Este grupo de trabalho seria responsável de realizar todos os estudos de leis, normas e decretos que regem a Guarda Civil. Ainda em fevereiro mesmo, fizemos um processo de eleição dentro da Guarda Civil. Colocamos uma urna lá, onde todos os guardas poderiam votarem até 15 nomes. Desses 15 nomes, iam sair três grupos de trabalho de cinco para fazer os estudos. Foi uma semana de votação, onde 231 guardas votaram em seus candidatos. No final desta semana, apuramos os votos e o grupo de trabalho estava escolhido. E eles começaram, então, a estudar, pesquisar todas as normas e leis e decretos que regem a Guarda Civil. Este grupo teve até julho para entregar os seus estudos. O que foi feito? Então, nos reunimos novamente em uma Assembleia. Desta vez, foram dois dias de reuniões, onde, de acordo com nossas listas de presença e listas de apoio, mais de 190 guardas se envolveram. E não pensem que esta lista parou de crescer, porque ela até hoje retrata a maioria esmagadora da Guarda Civil. Na última Assembleia, escolhemos, através de votação simples, a escolha de seis integrantes da Guarda Civil. Estes, formados em Direito, Gestão de Segurança Pública e com conhecimentos técnicos. Esses seis GCs passaram a ter a responsabilidade de colocar, em termos técnicos e legais, nossos pedidos, fazer as nossas petições. Eles fizeram com muito zelo e com apoio dos estudos do primeiro grupo de trabalho. Então, eles pegaram os estudos do primeiro grupo e, em cima disso, eles montaram as nossas petições. Enfim, nossas petições estavam prontas. Agora, só faltava entregá-las ao governo. Então, no dia 12 de agosto, semana passada, nos reunimos em uma manifestação pacífica em frente ao Paço Municipal, com os GCs em horário de folga. Onde mais de 120 guardas civis compareceram para pedir juntos em uma só voz, eis aqui o que queremos. Fomos recebidos pela administração e nossos pedidos foram entregues. Agora sim, a administração não pode dizer mais que não sabe o que queremos. Agora, ela sabe o que a maioria da guarda, quer dizer, o que a guarda quer em sua maioria, que são os seis pedidos. Como os senhores sabem, também na semana passada, no dia 14 de agosto, a guarda civil veio a esta casa legislativa fazer uma visita a uma sessão de câmara. Comparecemos com mais de 80 guardas, e assim firmamos laços de entendimento e pedimos o apoio deste legislativo. Afinal, todos os nossos pedidos, se aceitos, terão que passar pelo crivo dos senhores. Todos os seis pedidos terão que passar aqui por esta câmara. Jamais poderíamos deixar de envolvê-los em nossa luta, até porque não tem jeito mesmo. Bem, hoje estamos aqui, petições entregues ao governo, pedido de apoio já feito a esta casa. Só faltava mesmo esta oportunidade de defender o que queremos. Só faltava solicitar o apoio dos munícipes. E nada melhor para isto do que através desta casa, a casa do povo. Senhores, como já disse, aqui foram seis pedidos feitos ao governo. Então vejamos as nossas justificativas. Lei orgânica da guarda civil. A nossa justificativa é muito direta. Cumprimento à lei orgânica do município, que esperamos há 23 anos. Não podemos mais esperar a estruturação da guarda civil. Tem na lei orgânica do município, reza na lei orgânica do município, que a guarda será regida por lei orgânica própria. O estatuto próprio da guarda civil, regulamentando nossa lei orgânica, o estatuto do servidor da lei complementar nº 13, já não cabe mais ao guarda civil. Nossos serviços aumentam a cada dia. E a complexidade desses serviços exigem do guarda civil atuações nas mais diversas áreas. Então dizemos que necessitamos urgentemente do nosso estatuto próprio, com nossa disciplina, com os nossos regimentos de direitos e deveres. Não queremos ser um servidor especial, ok? Mas precisamos que entendam que nossa função, sim, é diferenciada. Então necessitamos de nossa carreira diferenciada, onde nossos chefes sejam de carreira e não funções gratificadas, onde nossos comandantes também sejam de carreira e não comissionados, devidamente conquistados através de provas, títulos e méritos, com perspectiva para o servidor da guarda civil continuar nos quadros do servidor de Jacareí e não tenha que sair para outras áreas. Então precisamos de nossas leis e da nossa estruturação. Hoje somos regidos por funções gratificadas. Ela não é do guarda civil, ela está com o guarda civil enquanto ele quiser ou enquanto a prefeitura achar que é de direito. Se hoje todas as funções gratificadas da guarda deixassem os seus cargos, a guarda se veria num caos, porque ninguém pode ir lá comandar um plantão. Não pode vir um outro servidor de fora comandar um plantão da guarda, até porque ele não pode vestir a nossa farda, ele não pode usar o nosso armamento. É a complexidade do nosso serviço, para vocês verem aonde chega. Outro pedido foi a equiparação do nosso adicional de risco de vida ao percentual do adicional de periclosidade, que é de 30%. Explicando. Foi enviado uma petição ao governo para que seja pago o adicional de periclosidade. Devido a... Foi implementado, foi implementado na CLT, no artigo 193, um inciso que diz que quem está exposto a roubos, assaltos e agressões físicas poderiam receber essa periclosidade. E nós achávamos que estávamos enquadrados. Bem, a prefeitura, ela nos deu o retorno de que é uma lei seletista, não cabe ao estatutário, o guarda civil é estatutário. Mas ela colocou no seu parecer de que ela entende de que o adicional de risco de vida e a periclosidade é a mesma coisa, então não tem necessidade de troca. Então, foi aí que nós pegamos. Bom, se é a mesma coisa, enviamos uma outra petição. Se é a mesma coisa, que seja equiparado, então, o percentual. Periclosidade é 30%, que o nosso adicional de risco de vida seja 30%. Esse já deve estar em fase final, aí o governo já deve nos dar uma resposta em breve, porque essa foi uma das primeiras já enviada. Outro pedido foi o seguro de vida especial para o guarda civil morto em serviço ou que venha a ficar inválido e que seja resultado de ocorrências de serviço. Hoje, se eu não me engano, nós pagamos aí um seguro de vida de R$ 6,48, que é de um banco, e se eu não me engano é R$ 10 mil, se acontecer alguma coisa com o guarda. É muito pouco visto outras guardas por aí. Outro pedido foi um plano de aposentadoria especial para o guarda civil. Nosso último pedido foi o aumento de referência, da atual R$ 5,00 para a referência R$ 8,00, devido à complexidade de nossa função. Assim daremos expectativas. Hoje tem uma demanda muito grande de guardas saindo para as outras áreas. Eles não têm perspectiva de ficar. Estive vendo um olerite de um guarda civil mais novo, fora o adiantamento que ele recebe no dia 15, ele está recebendo cerca de R$ 870 no seu pagamento. Isso sem empréstimo, sem nada. Então, eles não estão tendo perspectiva. É um pessoal concurseiro. Aqui mesmo eu vejo muitos dos meus amigos que nos próximos meses estão indo para a polícia civil, polícia militar, já estão em fase de investigação social. Infelizmente, a gente está perdendo esses profissionais. Então, por isso que nós pedimos a referência 8. Não é inconstitucional, dá para ser feito, até porque o nosso estatuto diz que a referência salarial do servidor é de acordo com a complexidade do serviço. Quando foi feita a referência, quando nos enquadraram na referência 5, não foi observado muito isso. Hoje o guarda, para se formar, ele precisa de 800 horas de aula. Para continuar sendo guarda, 80 horas anuais de formação continuada. Exame psicológico de dois em dois anos, avaliação de dois em dois anos com técnicas de tiro. Então, convênio com polícia federal, nós somos regidos por lei federal, estadual, e a municipal aí é o que a gente está correndo atrás agora para poder organizar. Entrando, senhores, é inadmissível que a GCJ seja tratada em conjunto e dentro de uma reforma administrativa. Essa não cabe ao guarda. Temos que entender que podemos, de imediato, estruturar e organizar através de nossas leis e que podem ser feitas em conjunto com o governo e a guarda. Já pode ser feito isso agora. De outra forma, quero dizer que nossos pedidos foram elaborados e embasados em lei e pesquisas. Então, não consideramos nada do que pedimos como inconstitucional ou ilegal. Se for assim, então, temos em nosso país muitas guardas que se estruturaram e devem estar fora da lei, então. Porque dá para se pegar outros estatutos aí. Muitas guardas já têm seus estatutos. Por que outras podem e a nossa não? Reafirmamos que os nossos pedidos podem ser concedidos, sim, de imediato. Senhores, queremos dizer que a Guarda Civil se reunirá em uma nova Assembleia no dia 31 de outubro para decidir a resposta do governo à falta dela e onde os senhores serão convidados. Para finalizar, quero deixar bem claro que não estamos em guerra com o governo. Estamos, na verdade, em épocas de diálogo e entendimento e confiamos que tudo dará certo. E que a luz de Deus brilhe através dessa Casa Legislativa. Que a luz de Deus brilhe através de cada um dos senhores. Muito obrigado.